Não sei se você notou que ultimamente eu estive um pouco suspeito. Um pouco suspeito. O que você está aprontando, hein? É que eu queria seduzir a Isabela. Você é um cínico, Diego. Não, é que eu... Você seduziu aquela tarântula? Eu queria saber a verdade sobre o Diego Nicolas. Do que você está falando, Diego? O Diego Nicolas é filho do Henrique Basurto. Já vou, mas que inferno! Como você se atreve a brincar com a vida de um inocente? Já está virando um costume você me bater. Você é desprezível, Isabela. Uma coisa é se meter comigo e outra muito diferente é colocar em risco a saúde de um bebê do seu bebê. Essa é a coisa mais baixa que você já fez. Espera aí, vamos com calma, porque eu não sei do que está falando. Você não ia cuidar do menino? Para que infernos você trouxe ele? Porque é meu filho! E sai logo da minha casa, sai porque já foi o suficiente por hoje. Sai daqui! Só te digo uma coisa. Assim como as suas mentiras não me separaram do Fernando, também não vão me separar do seu bebê, do Diego Nicolas, porque esse menino é mais filho meu do que seu. Porque esse bebê é amado por nós e vamos defendê-lo com toda a nossa força! Maldita, maldita, maldita! Eu te odeio, papá, maldita! Maldita! Eu te odeio, papá, maldita, maldita! Obrigado.